O plano dos Gorosei de interromper a transmissão do Vegapunk é uma falha, e o maior gênio do mundo venceu antes mesmo de começar. Vegapunk começa a anunciar sua mensagem ao mundo, mas Shaka interrompe Vegapunk e diz a ele que não pode falar tão rápido, fazendo-lhe concluir que fará um intervalo de uma hora. Mas Shaka fala que é tempo demais e pode haver interferência de quem não quer que a transmissão seja feita. Ele reduz o intervalo para 10 minutos. Agora temos o ponto mais importante. Vegapunk começa a calcular a probabilidade de interferir na transmissão. E conclui que a possibilidade nesse período de tempo é muito baixa. Quando ele fala em interferência, não se refere a cortar a transmissão, porque literalmente os marinheiros não conseguem fazer isso, e os Gorosei decidem ir atrás da fonte, que eles acreditam que seja a lab phase. E se o Vegapunk realizou um cálculo da possibilidade de ser interferido, é provável que o cálculo seja baseado na distância que precisariam percorrer até alcançar ele. O Vegapunk nunca diria que a chance é baixa devido ao período de tempo se fosse em lab phase, já que não seria tão inacessível ao governo. Então, é possível que o Vegapunk esteja fora do alcance do governo mundial na Lua, onde ninguém poderia alcançar ele. E o cálculo dele seria o tempo que levaria para alcançarem a Lua com a tecnologia atual, significando que os Gorosei foram totalmente enganados, e todas as tentativas deles de calarem o Vegapunk foram inúteis, já que a fonte da transmissão é na verdade a Lua. Tchau, tchau.